A gente já tá caminhando tem um bom tempo. Onde a gente tá indo, Dante? Relaxa, é logo atrás dessa porta. Onde que a gente tá? E por que eu tô vestido assim? Ué, estamos no Chest of Wonder Meio de Café, o lugar onde tudo pode se tornar realidade. Então eu posso ter um dragão de novo? É, se pá não. Mas melhor do que isso, a gente pode ter uma, ou melhor, duas bebidas. Que tal, May? O meu seria verde, igual um calanguinho. Hum, então o meu pode ser divertido e azul. É, algo gelado e refrescante seria pó. E digamos que a minha tenha um gosto meio roxo. Que fofinho, olha isso. Tem adesivo e botam com os nossos rostinhos. E se em vez de eu entregar pro cliente, eu mesmo tomasse. Olha, tem mais coisas aqui? Nossa, eu podia ficar aqui pra sempre! Não, os portões da Aguidrasil só abrem do dia 3 de outubro até o dia 5 de novembro. Então vê se aproveita. Tá, mas veio mais alguém com a gente? Quem tá vindo ali? Opa, é aqui que tem pizza?